Olá, tudo bem? Eu sou o doutor Frederico Cachiquian, sou cardiologista do canal Cardiologia para Todos. Uma das queixas mais comuns nos consultórios de cardiologia, clínica médica, prontos-socorros e salas de emergência é o cansaço, falta de ar, também conhecido como dispneia. Na cardiologia, vários são os motivos que podem levar o paciente a esta queixa e hoje falaremos sobre alguns deles. No último vídeo, conceituamos as crises hipertensivas, que se caracterizam pela pressão arterial acima de 18 por 12. Esta elevação importante dos níveis tensionais podem ocasionar nos pacientes alguns sintomas, e dentre eles, a falta de ar. Agora, uma pergunta que deve ser esclarecida é, por que uma pressão elevada significativamente pode levar o paciente a se queixar de falta de ar? Bom, retomando um conceito que abordamos alguns vídeos atrás, quando o paciente está com a pressão arterial elevada, ele passará por um fenômeno de vasoconstricção arterial, ou seja, a redução do calibre das artérias. Com isso, a força que o sangue exerce contra a parede desta artéria aumentará significativamente. No caso de uma pressão arterial muito elevada, como 18 por 12 ou até mais, esta força que o sangue exerce contra a parede da artéria é tamanha que o sangue poderá até extravasar pela parede da artéria e, eventualmente, se acumulando no pulmão, pode levar a tal congestão pulmonar, que nada mais é do que o acúmulo de líquido no pulmão. Este acúmulo de líquido no pulmão, levando à falta de ar com a pressão arterial elevada de forma significativa, geralmente acima de 18 por 12, é conhecido como edema agudo de pulmão. O pulmão, estando congestionado, estará prejudicada a sua função vital, o seu trabalho mais importante, que é a da troca gasosa, de oxigenar o sangue arterial e de eliminar gás carbônico através da ventilação. Com o pulmão congestionado, com os alvéolos pulmonar, que é a unidade funcional do pulmão repleto de líquido, a respiração estará comprometida e o paciente terá falta de ar, cansaço e, além disso, queda na saturação de oxigênio. Baseado em todo este raciocínio, fica fácil entender por que o edema agudo de pulmão é tratado com antipertensivos, que são vasodilatadores, diuréticos, que irão reduzir a congestão pulmonar, e oxigênio, que irá melhorar a parte de troca gasosa e irá facilitar a respiração do paciente. Desta forma, a primeira pergunta já está respondida. Uma crise hipertensiva pode, sim, levar à falta de ar, através desse conceito que nós conversamos do edema agudo de pulmão. Agora, outro aspecto muito interessante é que o paciente pode ter congestão pulmonar, pode ter acúmulo de líquidos nos pulmões, mesmo estando com a pressão baixa ou normal. E como isso é possível? Porque, geralmente, quando a congestão pulmonar acontece com a pressão normal ou baixa, o problema reside no coração. Devido a um déficit de contratilidade do coração, devido a uma deficiência na sístole cardíaca, o bombeamento de sangue do coração para os tecidos estará comprometido e o sangue se acumulará dentro do coração e, retrogradamente, irá congestionar o pulmão. Um exemplo claro que a gente pode citar em relação a isso é, por exemplo, numa avenida de São Paulo, com aquele trânsito congestionado. Se você tiver um carro quebrado numa extremidade da avenida, centenas de carros irão se acumular atrás dele. Quando o coração não é capaz de ejetar o sangue, de bombear o sangue para a frente, retrogradamente o sangue se acumula e congestiona o pulmão. Um exemplo claríssimo disso é no infarto agudo do miocárdio. Quando o infarto é extenso e compromete a função de bomba do coração, o pulmão poderá se congestionar. Então, não é verdade que a congestão pulmonar acontece apenas quando a pressão está alta. E também não é verdade que o infarto agudo do miocárdio só ocorra quando a pressão está alta. Nos próximos vídeos, conversaremos um pouco mais sobre as crises hipertensivas, as suas repercussões no organismo e vários outros assuntos relacionados à cardiologia. Agradeço a vocês por estarem acompanhando o nosso canal. Peço a sua inscrição, seu like, ativar o sininho para receber notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.